Esta loja da capital está sem opção de coletes salva-vidas para crianças. O estoque do item mais procurado esgotou no início do mês e o produto está em falta na indústria. Aquela boia que tem a proteção do peito e do braço, porque ela protege melhor, é a melhor opção contra afogamento, porque aquelas infláveis elas estouram, então hoje em dia não tem mais procura daquelas infláveis, é mais daquela de isopor que protege o peito e o braço. Essa você já não tem mais? Acabou já no nosso estoque, vendeu tudo esse ano. A loja não vende colete para adultos porque não há procura, apesar de ser altamente recomendado para quem frequenta rios e balneários, até mesmo quem sabe nadar. Procure estar próximo de onde há guarda-vidas, perguntem a eles, tirem as dúvidas a respeito de profundidade do local, se há pedras, se há perigo naquele local, corrente de retorno, tudo isso deve ser verificado. Aqui vai outra recomendação importante para quem vai tomar banho de rio, sabe essas boias de plástico? Elas não são recomendadas, porque são menos resistentes e podem enganchar no galho e furar com facilidade. Já a criança na água precisa de colete e de um adulto atento do lado, supervisionando em tempo integral. A maior parte desses afogamentos ocorrem em piscinas de residências, então é necessário ter essa supervisão 100% do tempo, uma proximidade, não ter distância dessas crianças, manter essa proximidade, a distância recomendada é de um braço, e esse supervisionamento, além disso, a prevenção nas residências. Pais irresponsáveis cerquem suas áreas de piscina, para evitar que as crianças tenham facilidade de acessar essa piscina. Além disso, ralos anti-sucção são muito importantes, porque ocorrem de acabar tendo um sucionamento de cabelo, de parte do corpo. Segundo o Corpo de Bombeiros, até meados de dezembro, foram registradas 60 ocorrências de afogamento no Estado, ou se somente no mês de novembro. Em caso de afogamento, ligue o 93, acione o Corpo de Bombeiros para prestar um atendimento especializado, e procure ofertar um meio de flutuação para aquela vítima que está se afogando. Em último caso, entre na água, porque se você não tiver o treinamento necessário, pode acabar se tornando mais uma vítima.